Esses cofrinhos de instituições que ficam ali em estabelecimentos comerciais, você paga a sua compra, aí aquele troco, em vez de colocar na carteira, coloca ali no cofrinho e ajuda várias instituições. Só que nesse caso, o ladrão não teve tanto trabalho quanto o que o Fidel acabou de mostrar ali se rastejando, não. Ele simplesmente estava ali próximo ao caixa de uma confeitaria que fica em Cornélio Procópio, aí estava observando, via que não tinha ninguém por perto, de repente ele vai lá e passa a mão no cofrinho, da instituição, que no caso era o Hospital de Câncer de Cornélio Procópio. Ele levou embora esse dinheiro do troco que as pessoas costumam deixar ali para ajudar uma instituição que presta um serviço tão valoroso, tão prioritário quanto o do caso do Hospital do Câncer de Cornélio Procópio. É demais, né?